Bom galera, é o seguinte, vocês acompanharam os vídeos anteriores, né? Aquela treta toda lá em casa, o Jonathan botou aqueles moleque pra morar lá em casa Eu não consigo dormir, eu não consigo trabalhar, não consigo fazer mais nada Aí eu botei todo mundo pra correr O Jonathan quer ser bonzinho, botou os moleque pra morar lá em casa e eu não consigo fazer mais nada Eu não durmo mais, eu não trabalho mais Virou uma confusão desgraçada E vocês viram no último vídeo lá que eu botei eles pra correr na bala, né? O Jonathan me pediu pra poder sair e jogar truco em outro lugar com os moleque Tá, beleza, apoiei Só que gente, eu vou mostrar pra vocês a hora que é Olha só o horário que é, gente, quase 3 horas da manhã Aí eu peguei o golfeira, né, que tava na garagem Vim atrás do bonito, porque eu sei muito bem onde que ele veio jogar Ele falou pra mim que eles iam tentar jogar lá no zoológico Que não tem bagunça, que não tem ninguém pra incomodar Mas agora ele vai ver só se eu não vou pegar ele Se ele estiver lá, a treta tá armada Eu tenho medo de ficar andando por aí atrás deles Porém eu sei que ele me prometeu, né, que ele ia só no zoológico O problema é que os pé tão levando ele pro mau caminho Extremamente pro mau caminho E aí, esse é o meu medo, entendeu, galera? Porque, tipo, eu sei que eu vou chegar lá Cara, eu vou me deparar com o que eu não quero 3 horas da manhã, ele saiu 10 horas da noite pra jogar truco E até agora não voltou Coisa boa eu não vou encontrar Tô totalmente perdida, tá? Eu acho que eu entrei na rua errada E agora eu não sei pra que lado que é o zoológico Mas eu vou achar Gente, eu sou muito ruim na boléia Tipo, eu sei que é por aqui, cara Eu nunca prestei atenção direito no trajeto que o Jonathan faz pra chegar No zoológico Mas eu sei que é por aqui Eu vou achar a rua Meu, será que tem saída? Ai, olha a escuridão que é por aqui, cara E eu sozinha Putz grila Mas eu acho que eu acho a rua Cara, eu tô achando que isso aqui não tem saída Meu Deus, a buraqueira Hum Olha o Jonathan, me mata Se eu ferrar com esse carro Ixi, entrei numa rua sem saída Tomei no toba Cara Agora ferrou Eu vou ter que me virar nos 30 Ai, Jesus O nervosismo de dirigir um carro Meu Deus Será que eu taquei a ré ré certo? Cara, eu sou muito ruim na boléia Muito ruim na boléia Medo de enfiar o carro no buraco E a câmera de ré não tá funcionando Mas bom, gente Vamos voltar pro assunto O Jonathan É muito bom de coração, entendeu? Muito bom Meu, eu sou muito ruim na boléia O Jonathan é muito bom de coração Ixi, deixei o carro morrer Puta merda O Jonathan é muito bom de coração, gente Então Ele não consegue dizer não Pro espiar Ai, eu consegui fazer a volta sozinha Ai, que massa Ai, não tô tão ruim, cara Eu consegui fazer a volta sozinha Mas que medo O Jonathan é muito bom de coração Voltando pro assunto Ai, e aí ele leva esse espiar pra lá E, gente Não é que eu seja ruim, entendeu? Só que, meu Eles fazem muito escarcel E, tipo, ah Eles não são, tipo Da paz, entendeu? Eles gostam de zoeira Eles gostam de baderna Eles gostam de bagunça Eu acho que aqui, ó Nessa rua aqui, ó O zoológico E aí O que que acontece? Eles levam o Jonathan Pro mau caminho, entendeu? Eu tenho pena dos piar Porque, tipo assim, ó Eu sei que o esmigo Tem família, tudo bem Não tá sendo bem recebido Na família dele Tá com uns problemas lá O bigodinho Eu sei que tem filho E tudo mais Só que os piar, cara Não tomam jeito, entendeu? E daí o Jonathan Quer ser bonzinho Ajudar todo mundo, cara Mas se nem a família Não quer os piar por perto Porque os piar Não, tipo Sabe, não se ajudam O Jonathan acha que ele vai ser Tipo, Deus Vai ser o bom samaritano E aí o que que acontece, cara? Ele fode com o nosso relacionamento Entendeu? Ele ferra com o nosso relacionamento Ai, achei a rua do zoológico Entrei na rua errada Ele ferra com o nosso relacionamento Desse jeito Porque, gente Eu não tenho privacidade pra nada Sabe? Não consigo trabalhar Tipo, não consigo dormir E o Jonathan dorme Que nem uma pedra, gente Qualquer coisa Tipo, vai cair um mundo Na cabeça dele Ele tá dormindo Agora eu não consigo E tipo, no outro dia Eu tenho que acordar mais cedo Que o Jonathan Porque eu tenho que fazer o café Eu tenho que ajeitar a casa Eu tenho que cuidar dos bichos Entendeu? E os piar lá, cara É só atormento É mais trabalho Entendeu? Parece que eu tenho dois filhos a mais Eu vou tentar entrar aqui Porque eu acredito Que eles estão por aqui, ó Cara, eu juro Se o Jonathan não estiver no zoológico Cara, ele vai Arrumar uma treta comigo E se ele estiver aqui E estiver aprontando Vai ser pior ainda pra ele Será que eu consigo Eu vou entrar escondidinha Eu queria entrar Sabe onde? Aqui, ó Será que eu consigo subir aqui? Cara, eu sou muito ruim na boleia Ai, acho que eu consigo Ai, consegui Ó, eu vi umas cabecinhas Vocês estão vendo lá, ó Umas cabecinhas lá Eles não podem me ver Será que eles me viram? Eu vou acelerar aqui Eu vou acelerar Pra eles não me verem E vou esconder o carro lá atrás, ó Meu Deus As poças d'água É que não quero sujar o carro Eu vou tentar Esconder o carro aqui atrás, ó Tentar esconder o carro aqui atrás Pra eles não me verem E eu poder Pegar no flagra Cara, se tiver mulher lá mesmo Aí sim que ele tá fudido, entendeu? Vou até desligar a luz aqui, ó Aí sim que ele tá fudido, cara Vou deixar bem aqui, ó Onde também eu tenho Eu posso ver Será que eu consigo ver eles daqui? Vamos ver, gente Deixa eu desligar essa luz aqui, ó Aqui, ó Pronto Aqui eles não vão me ver Desliguei o carro Deixa eu tirar o cinto Desliga essa luz, caralho Senão eles vão me ver aqui Puta merda Como é que desliga essa merda, cara? Se não vier nem segurança aqui Me vê também que eu tô vendo Tem segurança lá Deixa eu travar esse carro Acho que daqui Eles vão me ver, cara Cara, eu não acredito Que esses filhos da mãe Tão ali Cara, tem uma galera lá Ele disse que era só ele Mais dois Parece que tem mais gente Ah, pelo menos Parece que estão comportados Eu tô ouvindo música Cara, é três horas Deixei meu celular lá ainda Três horas da manhã, cara Três horas da manhã Se tivesse umas brita pra eu chegar Não vou quebrar vidro Cara, não tem umas brita aqui Senão eu ia catar umas brita Estão jogando Cara, se tiver bebida nessa merda Eles estão fodidos, tá? Cara, o Jonathan vai me... Olha, eu vou pegar ele, cara E eu vou chegar metendo o pé nessa merda Olha o griteiro Olha o griteiro Cara, olha o griteiro Não acredito, cara Meu, olha lá Eles estão bebendo Eles não me viram ainda, cara Eles não me viram Eles estão bebendo Ah, eu vou chegar metendo o pé Ah, agora ele tá fodido Que merda é essa? Tu saiu de casa Dez horas da manhã, cara É pra vir jogar truco aqui Orra, cara Olha essa merda Trouxe aí da minha mesa pra cá Tu tá bebendo ainda, desgraçado Não paga sapo aqui não, tá ligado? Não paga sapo aqui não Ei, pode não Cara, você tirou coisa no meu olho Eu vou ficar cega Aqui não é tua casa não Ô, Jana, o que é isso? Eles paga sapo aqui, tá lindo Cara, tu saiu dez horas Olha o que teu amigo fez comigo, cara Jogou o corote no meu olho Tu e eu ainda que me foda, cara Vai tomar no teu cu Desgraçado Filho da puta Olha o que você fez comigo O teu amiguinho que tu defende Essa praga que tu botou lá dentro de casa Olha o que ele fez comigo Tu saiu de casa dez horas da manhã Tu saiu de casa dez horas da manhã É três horas da manhã Tu saiu de casa dez horas da noite, quer dizer É três horas da manhã Calma, calma, calma Calma nada Olha o que esse merdinha fez comigo Vamos embora Olha o que esse merdinha aqui fez comigo Vamos embora, vamos embora Calma, calma Deixa nós beber Cara, eu vou quebrar a carne desse merdinha Deixa nós beber Segura ela Segura ela Deixa nós beber Deixa nós beber Calma, calma Deixa nós beber o caralho Sai Ai, eu tô indo embora, vai Vai embora Sai meu pé Sai Vai meu pé Vou pegar aquele filho da mãe Corre, desmigo Corre, desmigo Corre, desmigo Praga Vambora Vambora Olha aqui, agora eu tô fedendo a corote Desgraçado Vem pra casa Vem pra casa Tu vai vir pra casa, filho de uma égua Agora tu vai pra casa, Lazarento Olha o que que tu faz eu passar Tu é meu marido ou tu é meu filho, desgramado Tu saiu de casa dez horas da noite Tipo, pra jogar truco tu tá enchendo a cara É três horas da manhã Eu quero que a polícia venha aqui Vamos lá em casa Vai embora É dez horas da manhã Três horas da manhã Eu queria que a polícia chegasse aqui Desgraçado Tu larga essa merda aqui ainda Praga Praga mesmo Vai pra casa Desgraçada 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 Não, eu vou te segurar pelas cuecas Mas eu não te solto, vai pra casa E eu não quero mais saber se espinhar lá dentro de casa Você é o meu amigo Teu amigo ou inferno Amigo são uns capeta da tua vida Te levando pro mau caminho Olha o que ele fez comigo Também Vai deitada aí ainda Desgrama Vai, some Levar essa praga pra casa agora Aí galera Olha o jeito que aquele desgraçado me deixou Ele jogou o corote na minha cara Agora eu vou levar essa desgraça pra casa E olha Só orem por ele Porque se ele postar vídeo dessa semana É porque eu não matei Tchau 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 Tchau